Vamos ter uma atividade no âmbito deste nosso projeto de ler a 2x2 a ler literacias e comunicação matemática que se enquadra também na atividade de língua portuguesa que vocês desenvolveram a partir da obra Ulisses. Conseguiram sempre chegar aos mesmos resultados que os vossos colegas desde o início? Sim, desde o início só a nós demos diferente. Ajudou-vos a ver que os vossos colegas tinham outro resultado? Sim. E se fez-vos pensar que se calhar era o vosso resultado que podiam estar aceitados? Sim, sim. E conseguiram resolver depois? Sim. Eu escolhi a palavra colaboração porque posso fazer várias atividades de grupo, incluindo através de algumas aplicações como o Padlet, posso trabalhar online com as minhas colegas. Eu escolhi a palavra leitura porque gosto muito de ler e aqui na biblioteca encontro livros fichas nas estantes, nos computadores, nos tablets e gosto dos e-books. Eu escolhi a palavra comunicação porque com as atividades que a biblioteca nos oferece nós aprendemos vários assuntos e podemos comunicá-los. Eu escolhi a palavra tecnologia porque na nossa biblioteca podemos encontrar computadores, tablets e quadro interativo, onde posso pesquisar na internet. Eu escolhi a palavra liberdade porque na biblioteca posso escolher livros, jogos e posso conviver com os meus amigos, ler revistas e jornais. Eu escolhi a palavra conhecimento porque na biblioteca encontramos vários recursos que me permitem conhecer melhor o mundo. E aí 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 E aí